E aí, presta atenção, a nova profissão no universo das milhas, gestor profissional de milhas, gestor pro milhas, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, como que você consegue maximizar um conhecimento e prestar serviço. Sabe aquele gestor de finanças, aquele gestor de carteira de ações? Então, você pode ser um gestor de milha e de pessoas próximas a você, eu vou te mostrar como nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, primeiro link da descrição para os primeiros 20 que tocarem nele, tem uma mentoria com a minha equipe de especialistas. Se você ainda não tocou, tá esperando o que? Toca aí, já se inscreva e ativa as notificações aqui para que você possa ser alertado pelo YouTube, os próximos vídeos e aulas que nós postamos aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Luiz Gregatina Voz, eu vou mostrar na tela do meu computador agora, como que você pode se tornar um gestor e fazer 2, 3, 4, 5 mil reais todos os meses, pegando clientes e gerenciando a conta dessas pessoas. De forma paga, você vai mostrar para a pessoa que é muito possível ela gerar uma fonte de renda com o que ela já consome do cartão, ou seja, você vai mostrar que ela está perdendo. E nós, seres humanos, principalmente latinos-americanos, temos sempre a necessidade de não perder dinheiro, mas a gente não pode perder dinheiro, tá? Então, é uma dor iminente e você vai mostrar isso para a pessoa e ela vai, óbvio, aceitar a sua consultoria, a sua gestão. Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente como que você vai fazer isso. Gestor pro milhas, gestor profissional de milhas, a nova onda do mercado, do universo das milhas, que permite que você se especialize de tal forma que você gerencie outras carteiras de milhas e seja muito bem pago por isso, tá? Você vai se tornar um gestor profissional e logo vai ser muito bem pago por isso. Como que eu faço isso? Primeiro, você vai, óbvio, se aprofundar dentro do assunto e ter resultado nisso, tá? A partir do momento que você começa a ter resultado, você pode tranquilamente cobrar por gerenciar carteiras. Qual que é a forma que você pode cobrar? Das duas, uma, ou você cobra porcentagem, tá? Onde você está escrevendo aqui, ó, porcentagem da carteira. Então, exemplo, você pode cobrar aí uns 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo da carteira que você vai administrar, ou um fixo de 500 a 1.000 reais por ano para gerenciar essas contas. Então, é totalmente possível você se tornar um gestor profissional de milhas e ultrapassar os ganhos de 5 mil reais mensais. Como? Gerenciando contas que te permitem, por exemplo, ou 10 contas por mês de 500 reais, ou 5 contas por mês de 1.000 reais, vai variar. Por quê? O que varia? Varia o tanto que você pode gerar de milhas para essa pessoa dentro de um briefing, ou seja, dentro de uma anamnese, dentro de uma pesquisa que você vai fazer dessa pessoa, quanto que ela gasta, as principais perguntas que você vai gerar para elas. Eu vou te mostrar aqui qual que é a forma que nós captamos clientes, tá? De forma breve para que você possa entender. O intuito é te mostrar as possibilidades aqui. Então, se você quer entender melhor como funciona essa gestão de milhas profissional, essa profissão nova no mercado que te permite você ir ganhos, não necessariamente largando do seu trabalho, você pode fazer isso paralelamente do seu trabalho, tá? Se tornar um milheiro profissional permite que você ganhe aqui porcentagem da carteira ou até um fixo de 500 a 1.000 reais. Eu estou colocando 1.000 como um teto, mas pode ser mais ou menos do que isso, tá bom? Por ano por gerenciar contas, tá? Em uma conta simples aqui, por exemplo, de 50 clientes durante um ano, nós estamos falando aqui de 25 a 50 mil reais todos os anos trabalhando míseras uma hora por dia ou duas horas por dia no máximo, tá? Porque vão ter dias que você não vai fazer necessariamente nada, beleza? Vai ter dias, ou vai ter às vezes 10, 15 dias no mês que você não vai fazer necessariamente nada. Só uma transferência bonificada, só uma promoção que vai estar rolando, você vai e faz na conta dessa pessoa, então automaticamente você só precisa ter um controle das contas que você está administrando, que nós temos uma planilhas, tá? Planilhas, planilha de milhas, onde você gerencia todas as contas, ele coloca todos os dados, isso é a única ferramenta que você precisa para fazer a gestão de todas as contas que você administra, beleza? Então, o que eu quero que você consiga visualizar é que com 50 clientes apenas durante um ano todo, o ano tem 365 dias, se você conseguir captar apenas 50 clientes, você não consegue fazer de 25 a 50 mil reais por ano, uma média aí de 3, 4, 5 mil reais mensais, dependendo do budget, dependendo do ticket que você cobra para ser esse gestor de milhas, tá? O que você vai visualizar? O que você, na verdade, precisa entregar para o seu cliente para que ele possa visualizar que faz sentido ele pagar 500 reais para você, você vai fazer essa conta aqui com ele, vem aqui para esse slide que eu vou te mostrar qual é a conta básica, tá? Você não precisa nem mostrar outras estratégias, por exemplo, existe estratégia do iPhone, existe estratégia da Livelo, que você permite fazer 2, 3 mil reais por ano, existe estratégia da Moniz, que te permite 4 mil reais por ano, existe, o que mais? Estratégia dentro da esfera, existem mais de 30 formas de acúmulo de milhas, você pode mostrar uma só, que é o que? É o gasto dele direcionado para dentro de compras bonificadas, só isso, se você mostrar isso, você já vai fazer com que ele visualize de 300 a mil reais todos os meses que ele poderia estar gerando e não está, porque ele não tem uma pessoa que gerencie as contas para ele, então presta atenção aqui, você vai fazer com que ele visualize isso aqui, vem cá, essa aqui é uma estratégia bônus que eu dou, literalmente dou, em uma aula exclusiva aqui de mentoria, inclusive, como você pode bem ver aqui, eu quero que você entenda que nós, seres humanos, temos gasto com comida, combustível, farmácia, roupa, cama, mesa, banho, eletrodomésticos, móveis, material escolar, cosmético, perfume, material esportivo, aluguel de carro, ônibus, livro, e muito mais, tá bom? Só que esses gastos, nós podemos direcioná-los para dentro de estratégias, você acumula pontos e milhas a cada real gasto, então preste bastante atenção, em média, você acumula 5 pontos a cada real gasto, dentro de gastos de consumo como esse, cosmético, comida, combustível, como já falei, farmácia, em média 5, normalmente é mais, mas eu vou aqui ser bem conservador, média 5 pontos, lembra que pontos valem, no mínimo, o dobro para milhas, que nós podemos enviar com 100% para milhas, ou seja, o que isso significa? Significa que eu posso duplicar a minha quantidade de pontos para milhas, então, os 5 pontos em média que eu tenho de consumo, vai passar para 10 milhas, em média, a cada 1 real que essa pessoa gasta, que você também gasta, que você está vendo essa aula, e normalmente, a cada 1 real que você gasta, você poderia estar acumulando 10 milhas a cada 1 real, então, nós fazemos a pessoa visualizar esta conta aqui, aqui estão as principais lojas, que te permitem você acumular isso, de centenas de lojas, existem centenas de lojas que te permitem você acumular, seja para livros, seja para cosmético, farmácia, comida, combustível e demais, roupas, etc. Existem estratégias que você pode fazer compras, ou você pode fazer compras bonificadas, que te permite acumular pontos e milhas a cada real gasto. Em uma média conservadora, bem conservadora, 10 milhas a cada real gasto. Inclusive, você vai ver aqui, alguns vídeos, que nós temos 20 milhas a cada real gasto, por quê? Porque eu vou acumular 10 pontos, como por exemplo aqui, da Riachuelo, estou acumulando 10 pontos a cada real gasto, e estou enviando com 100% de bônus para milhas, o que vai dar 20 milhas a cada real gasto, ou seja, é o dobro, tá? Eu estou sendo bem conservador, e também não se assuste se, ah, o extra está somente 1 ponto a cada real gasto, ah, a BC Constituição, a Natura, tudo isso está fora de promoções, tá? Sempre que estiver vendendo de promoções, vai estar no mínimo em 5 pontos, no mínimo em 5 pontos, que você já bem sabe que são 10 milhas a cada real gasto. Então, eu quero que você faça uma conta com a pessoa, tá? Exemplo, 5 mil reais de gastos mensais. Se você acumular 10 milhas a cada real gasto, dentro desses gastos de consumo, nós estamos falando de 50 mil milhas todos os meses, 50 mil milhas todos os meses. Então, eu quero que você visualize isso, e não só você, mas você consiga transbordar isso para outras pessoas próximas a você. Porque, automaticamente, você tem um negócio na sua mão, você nem sabia, que é o quê? Gestor profissional de milhas, o gestor pró-milhas, tá? Você se tornara um gestor pró, um gestor profissional de milhas. Se você faz com que essa pessoa visualiza que ela está perdendo, literalmente perdendo todos os meses mil reais, adivinha? É, você tem um negócio na mão. O que custa essa pessoa te pagar 50 reais por mês, sendo que você vai produzir de milhas para ela, em média mil? Fica de graça, entendeu? Então, é sobre você aprender a criar boas ofertas. Você está falando para a pessoa que você vai conseguir transformar o consumo dela em milhas, e automaticamente milhas valem dinheiro, e essas milhas têm um valor médio de mil reais, você vai produzir para ela todos os meses mil reais com esse gasto. Luiz, e se a pessoa não gastar 5 mil? Você vai fazer a mesma conta, se ela gastar 3 mil, 2 mil, seja lá quantos mil reais que ela gasta. Óbvio que quanto mais ela gasta, maior a quantidade visível para ela, tá? Mas aqui, em média, vai dar uns 20%. Então, ó, presta atenção agora. O que eu quero que você faça o seu cliente entender é exatamente isso aqui, ó. Você vai mostrar para o seu cliente que é possível, dentro de um consumo de 4 mil, de 3 mil, gerar, em média, 10 milhas a cada real gasto. Se ele está gerando 10 milhas a cada real gasto, se ele gasta 4 mil reais, ele vai acumular 40 mil milhas. Se ele gasta 3 mil reais, ele vai acumular 30 mil milhas. E isso, em média, 20 reais, o preço de venda dessas milhas, nós estamos mostrando para ele que ele vai ter 800 reais, 600 reais, mil reais, 2 mil reais, variados reais, dependendo do consumo dele. Detalhe, pequeno. Essa é só uma estratégia que você pode mostrar. Você pode mostrar mais de 30. E aí, automaticamente, essa pessoa, ela fica sem argumento para ela não fechar com você. Por quê? Porque o teu preço, mediante ao que você está gerando para ela, é bizarro. Não faz absolutamente sentido nenhum você, que está vendo esse vídeo, não começar a fazer isso. Não só para você, mas também para outras pessoas, porque tem um negócio aqui na tua mão. Se você dorme em paz, você vai utilizar, inclusive, essa dinâmica com a pessoa. Se você, fulano, que dorme em paz, perdendo mil reais todos os meses, olha, eu vou ser bem sincero, você precisa ver porque tem algum problema. Se você sabe que você está perdendo, tem uma goteira caindo, mil reais todos os meses, do seu bolso, que poderia estar indo para o seu, mas está indo para o ralo, mil reais todos os meses, e você dorme em paz com isso, tem alguma coisa de errado com você. Então, olha só que dinâmica. Eu estou trazendo para ela uma realidade. Isso se chama inteligência financeira em milhas. Automaticamente, se eu faço com que a pessoa entenda que 800 reais é o que ela vai produzir todos os meses, aí eu dou o quê para ela? 12 meses. Olha quanto você está perdendo por ano, tá? Então, aqui eu vou deixar de vermelho. Olha quanto você está perdendo todos os anos. Olha isso, faz sentido você deixar, por exemplo, de pagar 50 reais por mês para uma pessoa gerenciar a sua carteira de milhas, para que você consiga gerar 8, 9, 10 mil reais todos os anos, quem sabe até mais, em milhas. Ou até mesmo viajar com essas milhas, não necessariamente pode ser em dinheiro, se você quiser, pode ser em viagens também. Faz sentido você deixar de fazer isso para que você possa ter esses benefícios na ponta. Olha, com todo respeito, não faz absolutamente sentido nenhum. Bingo, isso é venda. Você tem um negócio, tá? Então, faz total sentido. Você consegue criar aqui de forma bem easy de 500 a 1.000 reais todos os meses. É óbvio que tem muito mais processo. Você vai mandar um formulário para ela, ela vai responder mediante as perguntas que ela respondeu no seu formulário, você utiliza. Eu quero explicar melhor como funciona tudo isso. Primeiro link na descrição. Você pode mandar para a minha equipe dessa forma. Olha, eu tenho interesse em ser um gestor de milhas profissional. Beleza? Eu tenho um presente, uma aula especial para você mandar isso aqui para mim. E eu tenho mais um presente ainda. É um acompanhamento com a minha equipe de no mínimo 30, 40 minutos para que ela possa te explicar o quão poderoso isso é que você pode fazer em 2, 3, 4, 5 mil reais todos os meses só gerenciando contas de terceiro. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Se você ainda não tocou aqui no primeiro link da descrição, você está perdendo. Olha, mil reais, 2, 3, 5 mil reais todos os meses. Toca aqui, eu te vejo lá. E aí, você gostou? Visualizou já que é possível fazer 2, 3, 4 mil reais, 5 mil reais todos os meses sendo gestor profissional de milhas? Então você está perdendo tempo, velho. Você poderia estar criando uma renda paralela, trabalhando pouquíssimo tempo sendo gestor de milhas. Você quer entender muito melhor. Primeiro link na descrição. Fala com a minha equipe. Tira todas as dúvidas para que você possa entrar com os dois pés no universo das milhas e se tornar realmente profissional no assunto. Beleza? Primeiro link na descrição. Te vejo no nosso próximo vídeo barra aula aqui do canal e tchau.